é torre a pobre é essa? é é torre é é teu é só é um dinossauro tem não não existe não dinossauro o pai é um dinossauro o pai o pai eu queria pegar um 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 dinossauro aham tu vai para onde? é o que pai? aqui tu estás aonde? aqui na pedra diga na serra na serra olha olha o pai foi um outro aqui vai morrer olha 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 o que? olha o que é isso? r расск r уш o que é isso? olha ai tem coragem de pegar? não porque tem avocadiana é ele é olha o outro aqui olha o outro aqui aqui no chão ai você está na sua mão é é é é é é é O que é isso? 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 O que é isso?